O seu chefe de Estado, defendendo a família brasileira, defendendo as nossas crianças da ideologia de gênero, defendendo as nossas crianças contra a alegriação das drogas. O nosso futuro está aqui do meu lado. Eu só tenho a agradecer a todos por este momento. Ao meu lado, uma pessoa fantástica, que tem me dado o apoio pela reeleição, o nosso governador, Romeu Zema. O meu vice, mineiro da gema. Minas Gerais, sempre quando tem alguém lá, nas cabeças de chapa, o destino do Brasil é para melhor. Não há preço que pague um momento como esse. Além das questões econômicas, que o Brasil vai indo muito bem. Desemprego lá embaixo, PIB lá em cima. O Brasil, cada vez mais, é uma referência para todo mundo. Nas pautas de família, também estamos na frente. Somos um país de conservadores, cuja grande maioria, 90%, acredita em nosso Deus. Vamos continuar assim. Jamais é um retrocesso. Não queremos a volta da corrupção. A volta de prestar dinheiro para outros países. E não para o nosso Brasil. Mais do que o voto, o trabalho e o empenho. Para virar votos. Para buscar indecisos. Para que eles possam comparecer às zonas. Nós somos aqueles que escreveremos o futuro da nossa pátria. Minas sempre esteve na vanguarda das grandes decisões. Aqui, além do governo do Zema, releita em primeiro turno, temos pessoas fantásticas ao nosso lado. Obrigado, Cleitinho, pela sua cooperação. Obrigado, Nicolás, pelo seu empenho. Bruno Engler, Marcelo Alvo Antônio, entre tantos outros aqui presentes. Muito obrigado a todos vocês. O Brasil é nosso. Continua sendo livre. E não vai ter virada, não. A virada já aconteceu. Não vai ter virada, não vai ter virada. Vejo aqui, o Brasil é nosso. Obrigado.